Olá, tudo bem? Tu já deve me conhecer, meu nome é Graciela, eu sou arquiteta e no vídeo de hoje eu quero dar algumas dicas que até pode parecer uma dica boba, mas é uma coisa que é uma dica que eu acredito que vai facilitar muito a vida dos meus amigos colegas. E essa dica é sobre, vocês estão vendo aqui na tela, é sobre a parte de levantamento. Quando a gente vai fazer uma reforma, a gente precisa fazer um levantamento do local para fazer o projeto As Built. O que é o projeto As Built? As Built no inglês, como construído. Então, é um projeto conforme o que está construído. E esse projeto, ele vai ser a base de todo o próximo passo que é o projeto em si, a criação nova que a gente vai fazer. Então, como é que eu fazia no início? Eu ia no local, assim, no início, ninguém nunca me deu uma dica, então como é que eu fazia? Eu ia no local, tirava as medidas, fazia um desenho. Geralmente, eu fazia um desenho, por exemplo, se eu fosse fazer um levantamento, eu lembro do primeiro levantamento que eu fiz, foi na época que eu trabalhava na STO, que era uma empresa de topografia. E eles estavam fazendo o levantamento da Freeway, que liga Porto Alegre ao litoral. E tinha que fazer o levantamento, tinha que fazer o desenho, apresentar junto no trabalho. A gente tinha que fazer o levantamento. Sabe aquela casa, quem é daqui de Porto Alegre sabe do que eu estou falando? É aquela casa de... Ah, Maquiné, dos doces Maquiné, que tem ali bem no pedágio. E aí, o que eu fiz? Eu fui até lá, desenhei uma planta inteira numa folha, e aí eu comecei a colocar as medidas, só que aquilo ficou tão pequenininho, ficou tão pequenininho, que quando eu fui para o escritório, eu tive uma séria dificuldade, assim, para fazer. E ainda bem que eu fiz tudo muito próximo do... Por exemplo, eu fui fazer esse levantamento de manhã, e daí eu já fiz no outro dia, no dia seguinte. Então, estava tudo bem fresquinho na minha memória. Então, eu sabia o que cada anotação que eu tinha feito, o que é que estava significando. Com essa experiência, eu percebi que esta não é a melhor maneira de fazer a medida no local. A melhor maneira é fazer um desenho grande de um espaço apenas. Então, por exemplo, esse que está aparecendo aí na tela para vocês, é esse desenho aqui, ó. Então, eu faço numa folha inteira, seja numa folha 4 ou uma folha de caderno grande, eu desenho um espaço apenas. E aí, por exemplo, fora, eu desenho o perímetro, né? Vou mostrar aqui com o mouse. Eu desenho o perímetro do espaço com as medidas inteiras que eu chamo, são as medidas grandes. E aí, eu mostro aqui, ó, que nesse lado eu tenho acesso à circulação, que é a circulação de entrada, que é, na verdade, o corredor do condomínio. E esse lado aqui eu tenho o estar, ó. Tá vendo aqui essa anotação do estar? Então, na verdade, isso daqui é uma peça de um quebra-cabeça, hein? Que eu sei que a próxima peça que vem aqui do ladinho é a peça do estar, entendeu? Então, assim, eu fico com bastante espaço na minha folha para botar todas as informações que eu preciso. Então, eu vou botar as informações de elétrica, por exemplo, aqui eu tenho CD, aqui eu tenho interruptor, ponto de luz no teto, altura do pé direito, as dimensões da janela, entendeu? Então, eu fico com bastante espaço para fazer essas anotações. Se eu pegar uma folha inteira e desenhar o apartamento inteiro ali, fica muito reduzido. Isso dificulta muito o trabalho para depois quem vai para o computador não vai conseguir entender, mesmo que seja tu mesmo que vai fazer esse trabalho de desenhar o as-built, seja no AutoCAD, seja no ArchiCAD ou seja no Revit, tanto faz. Bom, aí como é que eu faço para chegar, para desenhar isso no AutoCAD ou no ArchiCAD? No início, nessa primeira experiência, isso lá há 20 anos atrás, como é que eu fiz? Eu chegava lá, chegava no AutoCAD na época, né? E aí eu ia desenhando parede por parede, já ia colocando a janela no lugar, já ia colocando a tomada no lugar, já ia colocando as portas e aí eu ia deixando cada ambiente, eu já ia deixando pronto com tudo que já está, com todas as informações que eu tinha naquela planta, por exemplo, eu ia começar no wall, já desenhava parede com a largura, com a espessura, não faço mais isso. Então, essa é a segunda dica. A primeira dica foi essa de desenhar cada espaço numa folha para ter bastante espaço. E a segunda dica é, quando tu for para o computador, não fica desenhando detalhezinho. O importante é desenhar o quebra-cabeça, eu vou chamar de quebra-cabeça. O que é o quebra-cabeça? Então, vamos voltar lá. Quando eu for desenhar o wall, eu vou desenhar o perímetro. Eu vou desenhar como se fossem bloquinhos, então eu desenho, eu faço uma polilinha, desenho um bloquinho e coloco o nome. Ah, esse bloco aqui é a do wall. E parto para a outra, aí já vou lá para o star. Aí, lá no star, eu vou desenhar este perímetro. E eu vou seguir reto, aqui não vai me importar que ele tenha, que ele não tenha parede aqui, mas eu vou desenhar esse retângulo aqui, que é tanto por tanto. E aí, eu vou lá para o dormitório. E aí, eu vou emendando um bloquinho no outro, conforme essa configuração, conforme ele está lá no apartamento. Isso antes de desenhar a porta, antes de desenhar qualquer coisa. E aí, eu vou montando isso depois que eu ajusto isso tudo, que eu vou ver que está tudo encaixado, que as paredes deram mais ou menos, mais ou menos. Porque no S-Built não tem medida perfeita para as paredes, ok? Então, vamos olhar como é que eu faço lá no... Eu vou fazer no ArchiCAD, tá? Esse arquivo aqui, ele está com essas informações, porque eu salvei como um arquivo que já existia, só dei uma limpa, mas não apaguei essas vistas de câmera. Então, como é que eu faço aqui, ó? Eu vou abrir antes de desenhar a parede. Não, não desenhe parede. É só polilinha ou linha, como tu queira. E desenhando aquelas informações que estão na tua planta, que tu fez a mão do levantamento. Então, eu vou começar lá pelo UOL. Bom, aqui nós estamos vendo que aqui tem uma diferencinha, ó. Então, o que eu faço? Eu vou alinhar esse daqui, esta parede com esta. Porque pode ser que é mais provável que essa parede seja alinhada. Essa parede aqui é da cozinha, aqui é a cozinha, aqui é o dormitório. Aí, claro, essas peças do nosso quebra-cabeça, elas não ficam justinhas, assim. Porque aqui nós temos a parede. E a parede, as paredes internas geralmente tem 15, paredes externas geralmente tem 20. Então, eu vou separar essas peças aqui pra ficar o espaço para as paredes. Nesse espaço aqui, eu não vou separar porque nessa linha, nesse alinhamento aqui, nós não temos parede. Agora, faltam as paredes externas desse apartamento. Se fosse uma medição de uma casa, como é que eu faria? Eu tiraria as medidas de todo o perímetro da casa e aí eu montaria um outro bloco separado. Ai, tem alguma coisa voando aqui na minha frente. Eu montaria um outro bloco separado e daí eu ia encaixar cada uma dessas peças dentro daquele bloco maior, que é o externo da casa. Como aqui é um apartamento, e eu não tenho como tirar essa medida por fora do apartamento, porque o fora do apartamento ou é no quarto andar, como esse caso, não tenho como chegar, certo? Ou então é o apartamento do vizinho. Vou marcar a parede ali como 20 e vou dar isso como ok. Porque isso não vai, essa parede externa, ela não vai ter influência no meu projeto, já que esse projeto é de reforma, é de arquitetura de interiores. Agora, a gente tem essa folha, né? Essa, esse, criei esse documento, que ele é basicamente a montagem do quebra-cabeça do apartamento como um todo. Daí, agora sim, agora eu posso partir para fazer as paredes, desenhar as paredes já com a altura certa, desenhar as esquadrias, colocar as tomadas no lugar, as instalações de água, esgoto, e eu tenho mais segurança de que eu não vou perder trabalho. Ok, se tu me acompanhou até agora, gostou desse conteúdo, essas duas dicas para fazer um levantamento de projeto e para fazer um as-beauty com mais certeza, com mais propriedade, dá um joinha aí e acompanha o meu canal. Um abraço, tchau, tchau! Tchau, tchau!